Tá filmando? Pois muito bem, estamos aqui Oi Thiago, tudo bem? Oi Thiago O motor ali na parada Ana Luiza Jo Coxinha Nossa menina que não sou o nome Mas gente boa É nóis E a Larissa É nóis Tadinha Marcelinho A Giordani acabou de colocar que tem na cabeça Que ela tava sem Ela tá tentando ficar bonita pra aparecer Ali no fundo Rafaela Marcatúlio E... Priscil Estamos indo fazer um show Serda a verdade Conto com todo mundo lá Lá tá um frisco mungado Conto com todo mundo lá Não sei que hora que é não Mas a gente tá indo né Tá indo lá Só uma coisa Fiquei sabendo que Fiquei sabendo que Fiquei sabendo que Acabamos de receber uma ligação Não é o caminhão Falando que a arquidiocese toda Está gritando nosso nome nesse momento Ou seja Somos nós O Elegião Está sendo ecoado pelos vários Vamos lá mesmo Quando chegar lá nós mostaremos É Se vocês prestarem atenção dá pra ouvir daqui o coro É um barão Os integrantes da banda cantou Tocador 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 É isso aí galera Muito bem Eles estão ganhando Eles estão pagando Nós estamos pagando Eu estou aqui Nossa Gente Nós estamos zoando Mas um dia Que zoando Quem está zoando aqui Como que para Essa bagaça que eu não sei Eu vou ficar eternamente aqui Aperta pausa